Salve, gordinhos e gordinhas da família Serra! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo Gordinha! Antes de mais nada, qual que é a meta de likes pra esse vídeo? 700 likes! Pois é, a gente não sabe se o último vídeo que a gente fez a meta de 700 likes já pegou 700 likes. Mas, enfim galera, deixe seu like aí e não se esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho. E ative o sininho pra receber notificações de vídeos novos! E também tá aparecendo todas as redes sociais aí pra vocês, links na descrição e também lives frequentemente aonde? Meu Facebook! É claro! E também tem o Patreon caso você queira ajudar financeiramente o casal mais gordinho, mais fofo e mais sexy do YouTube! Hoje o dia vai ser talvez muito interessante ou talvez muito frustrante. Vamos ver! Hoje vai rolar uma festinha aqui no... Onde que é o local? Eu esqueci o nome, baby! Farmers Market! É uma feira que tem! A gente já veio aqui um tempo atrás, provamos uns sorvetes naturais que tinha aí há muito tempo atrás, né? Já faz um tempinho! É! Só que hoje vai ter uma festa junina! Viva! Dizem que é igual do Brasil! Dizem! É! Que vai ter doces e comidas tradicionais! Mas eu e a senhorita Abby já tivemos... Como eu posso dizer? Nós já fomos em peças brasileiras, churrascos brasileiros! Experiências não tão positivas! É! Porque, tipo, eles falaram que ia ser uma coisa brasileira, digamos, e era uma coisa totalmente americanizada! A gente vá mostrar tudo pra vocês! Bora pro arraial, gente! tipo arraia bora e foi princesa pinto eu não sei o que você tá balançando a verdade é é soli soli vamos errando acabou gordinha a gente pegou umas coisinhas pra comer aqui e aí gordinha, o que você pegou? eu peguei uma coxinha de frango um bibi um bibi e pão de queijo olha aqui, é um bibizinho recém-nascido paçoquinha paçoca pé de moleque, alguma bolacha que não sei o que. Um goiabinha é e algum bolo que você não sabe do que que é né? Exato galera eu peguei um pão de queijo que já comi um bibi que eu já comi uma coxinha uma paçoca e um pé de moleque a gente tava esperando nossas amigas, eu não vou gravar elas porque elas não querem aparecer mas a gente foi lá esperar elas porque elas não sabiam onde que era e aí acabou rapidinho a comida tinha pastel, acabou, tinha muita coisa e aí tá comendo de novo gordinha o que que é? comer um bolo e a abe comeu agora aqui galera um bolo de chocolate e baião de dois gostou? adorei adorei o baião de dois tu gostou né? adorei, eu adoro lixão e arroz adoro tá fazendo o que aí gordinha? tô mexendo no meu face chegamos gente faz um tempinho já eu e a gordinha depois de lá tivemos correndo pra casa porque eu tinha que assistir o jogo você é um brasileiro de verdade correndo pra casa pra ver futebol mas eu não tô tão feliz com o resultado né? é mas como é dia da mentira então o Santos não perdeu é você tá mentindo pra você mesmo amor o que que é isso aqui? o que é o que? é isso aí ah então vou explicar pra ele primeiro é marshmallow certo? eu adoro 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 é um é um pouco diferente então esse marshmallow tem o mesmo gosto de qualquer outro marshmallow no mundo certo? mas é halal o que isso significa é que a gelatina que foi usada pra fazer o marshmallow não foi feita de porco é gelatina de boi ou de vaca então não tem nada de porco e muçulmanos não comem porco entendeu? então eu não como porco então eu comprei esses marshmallows pra fazer smores pra comer um monte a noite compramos dois né? é compramos dois eu guardei cada um custou galera 1,99 e também compramos um pacotinho de torrada que tá aqui ó esse aqui gente ó que lembra um pouquinho a nossa torrada que tem da balduco porque aqui nos nossos mercados americanos né? não sei a torradinha é desse tamanho e não é parece mais um eu vou falar igual a nossa amiga gosta parece um biscoito não uma torrada é ela é do rio galera então ela fala biscoito eu falei pra ela bolacha e ela falou eu não sei o que é bolacha é verdade e aí compramos esse aqui também que custou 1,99 também e a festa foi a festa junina da mentira né? dia da mentira não teve festa é a festa foi bem apropriada para essa data não vamos ser honesta aqui teve muito muitas referências vocês viram lá tinha coisinhas da da como é o nome daquilo? as fitinhas das cores coloridos eu esqueci o nome como fala no Brasil tinha uma uma barraquinha escrito barraca do beijo mas não tinha uma pessoa tinha fotos de celebridades tinha outras barraquinhas mas não eram barraquinhas eram uns setores que eles pegaram para você tirar foto para as crianças tinha mas assim eu acho que ali o local que foi feito não era o local ideal talvez para eles sim porque era para a faculdade então tipo eles queriam mostrar outras culturas para o povo americano então sim para isso sim agora para quem foi convidado para ir na festa e curtir com a galera já não foi tanto assim eu achei que a festa poderia ter sido pior e também poderia ter sido melhor eu acho que não tinha comida suficiente literalmente nós demoramos 10 minutos para entrar na fila para comer e já tinha acabado tudo não tinha mais hora para comer beleza Dan e Abby não levaram comida mas porque a gente foi em cima da hora não tinha o que fazer a gente decidiu assim em cima da hora tinha dois eventos decidimos ou não tem é em cima da hora não teve como a gente fazer nada mas tinha que levar não sei se tinha que levar era obrigação não não e a comida era para todos mas enfim a comida estava boa estava gostosa só uma canjicala que eu comi eu comi outra que estava muito boa mas tinha uma outra que só fizeram com acho que com leite e não estava legal mas o ponto da festa foi legal teve quadrilha foi legal foi diferente mas eu tenho algo para reclamar você não dançou comigo pronto agora a festa foi sucesso agora sim o Barkley também vai dançar Barkley não é a barraca do beijo aqui cara o que que é isso ai? é uma coisinha que eu acho que você vai gostar mas você falou que tem algo de errado ai porque que eu tenho que provar isso? então isso aqui mellow sweet levemente doce ah entendi vamos provar com cream cheese e sem cream cheese então? vamos é boa? adorei será que combina com cream cheese? com certeza não não é doce não não e isso aqui? mellow sweet não é mas não tem nada a ver não isso com cream cheese vai ficar show de bola e vamos passar e ver se fica gostoso igual a nossa lavadinha lá no Brasil com requeijão se vai lembrar né? é vamos ver cream cheese então mete bronca que cara é essa aqui? humm delicia humm é tão bom assim? maravilhoso tu chegou a comer bolacha no Brasil com requeijão? não né? acho que não humm é maravilhoso não é? obrigada roubei gente lembrou muito o requeijão com humm e as torradinhas que tem aqui nos Estados Unidos aqui em Nashville pelo menos né? são tipo isso galera aqui ó isso essa parte aqui assim só essa que a gente achou até não é cara não não é? o problema é que é longe sim pra gente ir lá buscar é lá no centro mas compensa é vamos lá na semana que vem? olha aqui pra comprar mais? oh fofo nota? 10 não o que é isso hoje? chorizo não 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 tá aproveitando dos últimos dias de gordura mesmo hein? humm que pergunta menos de 2 dólares né? mais ou menos não eu não vou comer isso gente só as duas bolachinhas mesmo que isso aí? não não felicidade felicidade ai vida cruel não e fora eu sei que vai ter muita gente falando mas festa no junina em junho pois é gente mas eles fizeram em abril eu sei disso abril é sério dessa juninha juninha é mas eu não sei porque deve ter algum acontecimento em junho que não dá pra fazer talvez todo mundo fica de férias sei lá talvez gordinha lembrando que qual é a meta de likes pra esse vídeo? 700 likes então capricha ai galera força da família essa é muito mais forte que qualquer coisa demorou? e não se esqueça de se inscrever no botão de vermelho aí embaixo e ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos no canal claro porque todos os dias ou quase todos os dias às 7 horas horário de Brasília tem vídeo novo pra vocês e redes sociais estão todas aparecendo aí lives frequentemente aonde? no facebook mas gordinha fala pra nós e fala pra nossos amiguinhos qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? hashtag dia da mentira é foi uma mentira e a festa o evento lá também foi meio amor eu menti pra vocês hoje por que? eu não quero ser mais casada essa mentira mais mentira de mentira de ter falado bom galera deixa ai nos deixa ai nos comentários o que vocês acharam do vídeo que vocês tem achado nos nossos vídeos opiniões são sempre bem vindas quando são construtivas demorou? até a próxima tamo junto me ensinando e tchau tchau